Primeiro de tudo, meu irmão, é assim ó, defina pra mim o que é droga. Eu? É, a primeira coisa que eu vou fazer pra todo mundo que quer conversar comigo que sou de uma conha é o que é droga, vamos lá, defina o que é droga pra mim. Qual que é a definição de droga? Vê aí, vê no dicionário, mas eu acho que é alguma coisa que te vicia, vê no... É, dependente, né? Dependente, é. Qual que é a definição de droga pra você? Qual que é a definição de droga? Coloca no Google. Coloca no Google aí. Droga, o que é a definição de droga? O que apareceu pra você? Porque assim ó, eu cresci num lugar onde encher o c... de cana, vomitar as tripas, morrer de cirrose é normal. Só que os meus parceiros que fumam baseado tem que ser presos. Tem aí, acharam a definição, qual que é a... As pessoas que bebem pra caralho e dirigem matam as pessoas alcoolizadas, tá? É um absurdo, mas beber e dirigir, ah, aí teve regra. Mas é o baseado que faz mal. Entendi. Droga é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias naturais ou não que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e psíquicas. Ah tá, então tem a ver com viciar. Tem a ver com alteração, então... Exato, então isso aqui é droga. Exatamente. Tá bom? Então a partir do momento que você bebe, você não pode falar da maconha. A partir do momento que você toma remédio, você não pode falar da maconha. Que tá alterando... Você não faz ideia o que é droga, por isso que você não entende o que você fala sobre maconha. E eu não vou te dar atenção. Você não entende o que é droga. Você não faz ideia o que é droga. O que você entende sobre maconha é o que um poder de mídia divulgou. Entende? Existem vários documentários que eu não preciso ficar me matando pra explicar pra você. Fala aí o... Se você... Não, é... Baseados em fatos raciais. Baseados, de baseado mesmo, em fatos raciais. Vai atrás. Vai atrás. Você tem a Netflix. Explica todo o contexto, né? Quando você descobriu por que teve o preconceito com a maconha, o tempo vai cair da bunda e você vai falar, caralho, será que eu experimento, mano? Ah, Tiago, mas isso aí é apologia. É apologia. Você fala que pode beber. É apologia. Você está com dor e aí você quer tomar algo derivado da morfina. Apologia. Você não sabe o que significa droga. Eu também não sei o que significa droga. A gente está passando por um momento muito delicado onde cada um julga o que quiser. Então, a ideia com o meu filho é... Filho, o que você quer fazer? Vamos experimentar junto? Ah, é? Eu quero ter essa ideia. Explicar o que quer. Filho, vamos experimentar junto aí. Vamos ver qualquer fita? O pai sabe qual que é, mas vamos ver junto? Como é que tu se sentiu? As pessoas têm mais medo do que o filho vai pensar, do que resolve realmente pensar com o filho. É? Pense com a pessoa que você gerou. Pensa com ela, caralho. Não esconde o mundo. Porque senão ela pode pensar com outra pessoa. Pensa com ela. Chega pra sua filha e fala, ó, os caras passam a mão em você. Os caras vão tentar te fazer isso. Vão tentar fazer isso. Vão tentar fazer aquilo. Quando acontecer isso, reaja dessa forma. Ninguém dá o papo. Porque é criado como se fosse um conto de fada, meu irmão. Eu tinha total preconceito sobre tudo porque minha mãe me ensinou. Filho, vão te oferecer um cigarro chamado maconha. Que a gente oferece isso. Endemoniado. Ela falava isso? Cara, ela falava. É gente ruim. Ela vai falar assim, ai, mas dá só um peguinha. Mas dá só um peguinha. E eu tive total preconceito. Aí conheço os moleques do stand-up. Todo mundo que fuma maconha, produz tanto quanto eu. Todo mundo que fuma maconha, tá rindo tanto quanto eu. E aí comecei a conversar com pessoas que fumavam maconha. E o meu conceito foi por água abaixo. Nem sempre nossos pais estão certo. Nossos pais têm medo por nós. Às vezes, a gente vai descobrir coisas que nossos pais não tiveram coragem. E tá tudo bem. Seja pro bom, seja pro ruim. Hoje eu posso estar falando isso e amanhã quando eu tiver filho eu ser o cara mais protetor do planeta que chega a ser irracional. Mas o que eu tenho de pensamento hoje é que eu posso experimentar junto. Eu posso ir junto. Eu posso ser um amigo, não só um pai. Tá entendendo, cuzão? Claro. Eu queria fumar um baseado com o meu coroa. Eu queria fumar um baseado com a minha mãe. Quando que vocês acham que ele vai ter raciocínio lógico pra entender que as coisas podem funcionar? Vilela, na ausência de referência, seja. Eu sou um maconheiro que eu venço, viado. Faço a porra toda. Entendeu? Claro. Por mim eu plantava em casa. Só que não é legalizado, meu irmão. Enquanto não for legalizado, vai todo mundo achar que é por causa da porra do crime. Ah, que você tá sustentando, tá matando. É isso aí, gente. É isso aí. Eu e o resto do planeta inteiro. Isso. Quando que você vai achar que a vida não é essa, meu irmão? Ah, mas minha mãe. Sabe por que minha mãe chora? Porque minha mãe tem uma mulher, uma amiga dela, chamada Fátima. E a Fátima, teve alguém da família dela aqui, no qual ela ama muito, que saiu da vida, perdeu a vida, morreu. Ah, tá. Por conta de droga. E minha mãe acha que eu vou morrer por conta de droga. Mas não é maconha, é outro? Independente, Vilela. Droga. Droga é droga, meu irmão. Foi alguma droga. Droga é droga. Eu conheço gente que é dependente de derivados da morfina, meu irmão. E ele acha, e as pessoas que tomam remédio acham que eu sou mais drogado que eles. Eu só fumo meu baseado. Às vezes tomo um cogumelo, às vezes tomo um cogumelo. Já te perguntou? Já, mano. Já tomei cogumelo, MD, bala. E o Santo Daime ainda não, né? Não, ainda não. Mas não indico nenhuma droga pra ninguém, tá ligado? Tipo assim, eu acho que maconha você deveria estudar. Maconha estuda. Gente. Ah, mas caralho, o Thiago Ventura tá falando pra você pesquisar sobre maconha? Vai pesquisar. Pesquisar sobre, não fumar. Vai pesquisar. Fumar você que tem que decidir. Eu não vou falar pra você fumar. Pesquisa sobre maconha. Pesquisa. Não tô falando da parte medicinal. Tô falando do fumo. Tô falando de fumar maconha mesmo. Pesquisa. Vai atrás. Pergunta pra pessoa que fuma. Mas não pergunta pra pessoa que fuma que tá ali. Do lado da sua casa. Fumando a maconha depois de ter dado dois pegas num crack. Aí tua mãe acha que é a maconha que tá fazendo aquilo com a pessoa. Pessoa que deu quatro raios no bagulho. Pum, 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 pum. Tá completamente acelerada, mas pra dar uma relaxada naquele bagulho que ela tá na fissura, ela fuma um baseado. Aí tua mãe vê ela completamente louca de raio, achando que é a porra da maconha. Sobre a maconha, pesquisem, mano. Pesquisem. Troquem umas ideias. Minha mãe seria uma mulher muito melhor se ela fumasse um beck. É mesmo? De ser mais calma? Meu pai, houveria muito mais se ele fumasse um baseado. As pessoas não querem porque a influência vem de quem influencia. O seu vô foi criado pra negar a maconha porque de 1980 tem comercial contra a maconha na televisão. É o único meio de comunicação, meu irmão. Você acha que não vai entrar na cabeça? Gente, por que que vocês têm raiva de quem é religioso pra caralho? O único meio de comunicação e de fé pra um futuro maior era acreditar em Deus antigamente. Como é que você vai exigir que sua mãe não acredite em Deus? Ela vai acreditar e você tem que entender que ela acredita. Ah, mas eu não acredito. Foda-se, entenda que ela acredita. Para de ser ateu, filha da puta. Se você não acredita, segue seu rumo, meu irmão. Não precisa convencer ninguém a não acreditar. Às vezes, o seu entendimento não é o entendimento da pessoa. Cada um tem o seu tempo de entendimento, tá ligado, cuzão? Eu tive meu tempo de entendimento pra fumar maconha. Quer uma dica pra todo mundo que tá assistindo, principalmente se você é menor? Comece a trampar pra sustentar o seu vício, meu irmão. É o primeiro passo. Eu nunca fumei um backpair da minha mãe. Hoje eu fumo vários, sabe por quê? Porque eu comprei minha casa. É isso que sua mãe quer. Que você não seja um idiota, mano. Quer usar os seus bagulhos? Usa. Mas pelo menos... Não seja encostado. Mostra pra ela que tu tá vencendo de certa forma, tá ligado? Até hoje minha mãe chora porque eu fumo baseado, mano. Sério? Até hoje minha mãe fala um bolão porque eu apareço às vezes fumando. Mas tá tudo bem. Ela sabe o filho que ela tem, ela sabe a educação que ela me deu. Não é a maconha que me faz ser um idiota. É o que você pensa sobre mim que me faz ser um idiota. Você que me julga como idiota. Não é o que eu uso. Não é o que eu canto. Não é o que eu falo. É você que me julga. Vai fazer seu bagulho, mano. Vai correr pelo seu. Ah, Tiago, mas isso daí aumenta o tráfico que aumenta. É isso aí. É isso aí, mano. Você acha que as drogarias se mantêm como? Vendendo flor? Eles vêm de droga, meu irmão. Eles te dopa. Na biqueira também. Só que um é legal, o outro é não. Isso daqui a gente pode tomar. Mas se eu tivesse fumado meu baseado aqui, não pode, mano? Em Amsterdã pode. Isso aqui vende muito menos em Amsterdã do que maconha. Você já fumou um baseado, Vilar? Já, contigo. Tu gosta? Cara, não me pegou, não. Pronto. Não preciso ficar insistindo pra você continuar. Experimentou, não pegou, seguiu. Agora, por que que tem esse discurso? Ah, se eu tivesse vão te oferecer. Se eu tivesse vão. Eu vou fumar o tempo todo, mano. Eu vou fumar. Ah, se daqui a pouco tempo eu paro? É isso mesmo. Mas eu sou maconheiro, meu parceiro. Eu vou seguir nesse bagulho aí. E eu torço pro Brasil um dia ser legalizado. Vai gerar muito mais emprego, mano. Vai gerar uma porrada de outra coisa. Ah, mas você não acha que o país tem que ser extremamente mais desenvolvido? Acho. Acho. Nosso país tem vários bagulho que não faz a gente ir pra frente. É isso mesmo. Obrigado.